E agora vamos ao vivo aqui, já está na nossa bancada, para mais uma entrevista com a doutora Adriane Caldas, mais uma vez aqui, muito bom, inclusive, essa semana, umas duas pessoas me perguntaram, quinta-feira tem entrevista, né, com a doutora, com a psiquiatra, qual é o tema? Falei, surpresa, surpresa, vamos ficar atentos. E aí, mais uma vez, a gente tem a presença aqui da senhora, como já é esperado, né, os nossos ouvintes, assim, aguardando, e para um tema diferente, né, Ranieri? Desenvolvimento pessoal, afinal de contas, doutora Adriane Caldas, como é que a mente pode ajudar aí a gente estar bem para alcançar os objetivos, né? Às vezes tem gente que fica ali, ah, eu não consigo evoluir no emprego, não consigo ter uma, comprar minha casa própria, não consigo trocar de carro, ou comprar um carro, uma moto, como é que a mente pode ajudar nesse processo? Bom dia, doutora. Bom dia, Ranieri, bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar participando, mais uma quinta-feira aqui, e o tema realmente é bastante intrigante, né, porque é de desenvolvimento pessoal, como é que a gente pode ter essas ferramentas para a gente melhorar a nossa performance no trabalho e na vida pessoal, né? Eu acho que fundamental, o mais importante é você se conhecer bem, e é muito difícil as pessoas buscarem o autoconhecimento, né? Mas como isso faz diferença na vida, tanto na vida pessoal, como na vida profissional, você se conhecer, você saber quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, de você poder aceitar, né, que você não precisa ser perfeito, que o ótimo é inimigo do bom. Então, de você poder se permitir a estar aberta, a conhecer, a buscar ajuda, né, a procurar se desenvolver, e tudo isso que atrapalha a sua vida, é, as suas limitações, as suas crenças limitantes, de você poder superar isso, e a gente consegue fazer isso através do autoconhecimento, né? Quantas pessoas acabam procrastinando, e aí por que que essas pessoas acabam procrastinando? Se elas se conhecem, elas vão entender quais são as dificuldades dela que faz com que ela procrastine. Então, muitas vezes, o que leva a pessoa a procrastinar é o medo, o medo que a pessoa tem do fracasso, né? Então, a pessoa deixa de tentar, e aí nunca vai pra frente. Então, um dos grandes vilões de você não conseguir atingir suas metas é a procrastinação, né? Isso inclui também, às vezes, a frustração, a frustração também faz parte desse cenário, e isso pode também levar a pessoa, não teve o êxito esperado por alguma situação no trabalho, ou na vida pessoal. Isso pode prejudicar com que ela tome novas decisões a partir de agora? E como trabalhar isso? Isso, você fala assim, de um resultado, de ela não ter atingido uma meta, um resultado, e aí ela fica desmotivada. Mas aí o que é importante, você se conhecendo melhor, você ter essa capacidade de resiliência, né? Mesmo caiu agora, o erro faz parte do processo. Então, mesmo você errando, não dando certo num projeto, né? Que você se sinta motivado e que você entenda que o erro faz parte do aprendizado, e não desistir, né? E aí focar na sua meta e colocando mini-metas, porque também as pessoas enchem de metas, né? E sabe que vai procrastinar e que não vai conseguir dar conta disso. Então, se você tem um projeto, você foca nesse projeto, e aí você vai fazer um plano de ação, uma estratégia para você conseguir o que você quer. E colocar mini-metas, atingíveis, né? Porque as pessoas colocam, enchem de coisa, para não dar certo, né? E ficar naquela famosa zona de conforto, que não é confortável. Doutor, então é mais ou menos assim, né? A gente geralmente na virada do ano faz uma lista lá, e às vezes coloca coisas, né? Tem gente que coloca coisas inatingíveis, né? Por exemplo, sei lá, emagrecer muito, cuidar mais da saúde, coisas muito abstratas. Então, pelo que você está dizendo, é melhor que a gente coloque lá, ah, vou tentar ir na academia três vezes por semana. Metas menores, que você vai conseguindo atingir, e com o tempo você vai evoluindo. Porque, doutor, eu acho que isso é importante dizer também. A nossa mente, ela gosta de ver resultado, né? Então, a partir do momento que você vai vendo que atingiu uma meta, que deu check ali numa, que você pode passar para outra, isso vai lhe recompensando, vai dando um prazer, e você vai vendo que está progredindo. Isso é importante também? É, isso é importantíssimo, né? Porque isso dá motivação. E você criar o sistema de recompensa. A gente tem um sistema de recompensa cerebral, né? Quando você consegue algo bom, você tem uma recompensa por você conseguir aquilo ali. Então, é importante você colocar, ah, eu atingi uma meta, eu vou fazer tal coisa boa por mim, né? Uma coisa que também é fundamental é a gente olhar para a gente, né? De a gente cuidar da gente. Então, assim, ver sua parte física, como é que está fazendo atividade física, está tendo tempo na sua agenda semanal para você. Isso é muito frequente, né? As pessoas se dedicam muito ao trabalho, à família, e não olha para si. Então, isso é importantíssimo, porque você tem que cuidar de você para você poder ter um bom desenvolvimento. Uma outra questão que é muito importante é a gente poder desenvolver a nossa habilidade social. De você criar network, né? De você poder estar aberto a novos conhecimentos. E você não está preso a saber que você detém todo o conhecimento. Quando a gente se abre, quando a gente se permite estar aberto para o outro, né? O quanto que o outro contribui. Sempre tem, todos temos os nossos talentos e temos o que contribuir. Então, eu acho que o mais importante é a gente poder olhar para dentro de si, identificar quem nós somos, para que nós viemos nesse mundo, e o que a gente pode fazer para transformar as pessoas e o que a gente pode melhorar, né? Através do nosso talento. Eu acho que isso, assim, é fundamental. Eu li recentemente um livro, que é As Sete Leis Espirituais do Sucesso, alguma coisa assim, e fala muito dessa parte da espiritualidade mesmo, né? É de você poder contribuir com o que está dentro de você, com a sua essência, de você se conectar com a sua essência. Porque quando você se conecta com a sua essência, né? As coisas andam e as coisas prosperam e evoluem. Então, eu acho que é isso. É você realmente mergulhar dentro de si e buscar entender quem é você e para que você veio para esse mundo. A gente já falou aqui, inclusive, assim, que cada pessoa tem um tempo e cada situação, né? Você, às vezes, está num momento mais feliz, mais realizado, às vezes, está num momento um pouco mais triste, assim, o que é normal. Mas existe um tempo que você precisa realmente estar atento, por exemplo, uma tristeza muito... que esteja mexendo com a sua autoestima, com a sua saúde mental, com o seu desenvolvimento profissional. E aí, a senhora falou, metas, a primeira coisa, vamos estipular metas, metas alcançáveis, né? E que realmente estejam dentro do nosso controle, porque, às vezes, você cria uma expectativa por algo que está fora do seu próprio controle, né? Depende do outro, né? Então, o que depende de mim. Então, assim, como avaliar se aquele meu tempo... Porque a gente já falou sobre luto, sobre outros assuntos aqui. Então, assim, existem realmente tempos que a gente está mais ou menos, né? É... como avaliar se esse tempo já extrapolou, ou o que fazer, quem procurar? É... todos nós, a gente temos um limite, né? Quando a gente ultrapassa esse limite do que a gente pode suportar, aí você pode adoecer. Então, quando... E como é que a gente sabe que esse limite já foi ultrapassado, que a gente está adoecendo? Para você ter um episódio depressivo, pelo menos duas semanas você ficar nesse estado de uma tristeza quase todos os dias. Uma falta de prazer, uma falta de energia, alteração do sono, alteração do apetite. São vários critérios para você fechar um episódio depressivo. E aí, dependendo do grau da depressão, você tem que fazer o uso de medicamentos e fazer também o acompanhamento com a terapia, né? Associado ao medicamento. Mas a gente caracteriza como transtorno e como um quadro depressivo quando isso começa a atrapalhar o seu funcionamento. O seu funcionamento social, começa a perder rendimento acadêmico, rendimento profissional. E aí você precisa estar atenta a esses sintomas quando realmente está mais constante, como não é. Acontece, de repente acontece um problema sério e aí eu fico preocupada e eu fico tensa. Às vezes eu posso ficar um dia sem dormir, eu posso ficar angustiada, triste. Mas aí eu consigo administrar internamente essa minha sensação e aí eu melhoro. Quando você vê que você já usou todos os seus recursos e mesmo assim você não consegue dar conta disso, é hora de buscar ajuda. Doutora, sobre o desenvolvimento pessoal, né? É importante a gente falar também de autoestima, autoconfiança, né? Às vezes o pessoal brinca dizendo assim, ai, fulano está se achando, né? Eu acho que tem um exemplo muito legal que é da cantora Ivete Sangalo. Você vê que ela faz brincadeira com isso, né? Que ela vai muitas vezes dar entrevista e fala nas redes sociais, tô linda, tô maravilhosa, sou uma cantora formidável, enfim. E eu acho que é importante a gente ter essa relação bacana consigo mesmo. Porque às vezes a gente se cobra tanto e a gente diz, ai, fui ruim nisso, fui mal naquilo. Isso vai prejudicando, né? Então, como é que a gente faz pra avaliar isso, esse desempenho de forma racional, mas sendo bom consigo mesmo, né? É de você poder realmente, assim, se conhecer, né? De você poder olhar pra dentro de você e ver seus pontos fortes e ver seus pontos fracos. E não focalizar só nos pontos fracos. Então, as pessoas que têm baixa autoestima, elas potencializam, né? Os pontos fracos dela e ela não consegue enxergar e valorizar os pontos positivos. Então, é você realmente ter a responsabilidade de olhar pra você e se amar e se valorizar. Isso é uma coisa que, assim, não tem remédio, não tem ninguém que possa ajudar que não seja você mesmo. Então, o profissional, o psicólogo ou o psicanalista, né? Ele vai poder orientar você, vai ser um guia pra que você se conheça melhor e que você amadureça e que você evolua esses aspectos emocionais, né? E muitas das vezes isso aí foi construído na sua infância, porque a gente inicia, né? O nosso processo a partir da nossa infância, da relação com os nossos pais. Então, assim, os nossos pais não são perfeitos. Nós também não somos perfeitos, né? Eu acho que a gente aceitar que não somos perfeitos e que os nossos pais não são perfeitos e que por isso que também a gente criou, teve essas crenças, essas crenças negativas a respeito da gente. Mas como a gente, sendo adulto e sendo responsável agora por a gente, a gente pode ser um agente transformador na nossa vida. De a gente se responsabilizar. O poder, assim, da autorresponsabilidade mesmo, né? Eu agora que cuido de mim, eu agora sigo o meu caminho pra frente. A Rosita Domingues deixou uma pergunta aqui. Traumas podem fazer com que a pessoa procrastine mais, assim, esses traumas acabam ajudando? Sim. Então, assim, por exemplo, você teve uma decepção muito grande e você não conseguiu superar aquele problema, aquela dificuldade, né? Você vai ficar diante de alguma outra situação semelhante, você vai ficar com medo. E aí você, com medo de enfrentar, você vai ficar procrastinando. Mas uma coisa que é importante, né? É a gente poder saber que o medo faz parte e que a gente tem que romper essa bolha do medo, né? O medo tá muito mais na nossa mente do que na realidade. Quantas coisas a gente passou na vida que a gente teve dificuldade, né? De achar que a gente não ia dar conta, que a gente não ia superar. E depois que a gente passa e olha pra trás, você diz, poxa, pra que que eu me desgastei tanto? Pra que que eu sofri tanto, né? E aí a gente vai aprendendo com medo, enfrentando medo, se desafiando mesmo. É assim que a gente cresce. Doutora, agora tem muitas vezes a gente vê esse pessoal de internet, influenciadores e tal. Alguns escrevem livros também falando daquela história. Estude enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles descansam, né? Essas coisas que já tem um contra-movimento dizendo que isso é, na verdade, uma produtividade tóxica, né? Então, como é que a gente dosa isso e, afinal, a gente precisa produzir, mas precisa descansar também em algum momento, né? Como é que isso prejudica ou interfere no desenvolvimento pessoal? Não é bom você ficar sem dormir, né? Porque a gente sabe como o sono é importante pro nosso desempenho, pro nosso rendimento. Então, você... eu acho que é um planejamento, é uma organização mesmo, de você colocar na sua agenda semanal qual é o período do dia que você vai ter pra se aperfeiçoar no seu desenvolvimento, sabe? De você poder colocar horários pra você se dedicar a isso. Eu acho que tudo passa por um planejamento, uma organização. E aí fica mais fácil você também fazer um calendário de você cumprir aquelas metas que você planejou. Então, se você consegue ter essa organização e você cria novos hábitos, hábitos mais saudáveis, né? Você vai conseguir atingir o seu resultado mais rapidamente. Doutora Adriane Caldas, médica psiquiatra, eu queria fazer só mais uma última pergunta. Eu sei que o tempo tá esgotando, mas eu acho que nisso que você tava falando, é importante deixar um tempo, por exemplo, pra ler, pra fazer uma viagem. Tudo isso agrega tanto pra gente, você volta com mais conhecimento de uma viagem. E tudo bem, nem todo mundo tem dinheiro, mas você faz uma viagem pro interior, vai por aqui perto, né? Às vezes junta a família, tem um momento ali especial de conhecimento. Isso agrega muito também ao desenvolvimento pessoal, né? Exatamente, assim, você poder relaxar e você ter esse contato, assim, com a natureza. E como você disse, não precisa ir pra muito longe. Recentemente, assim, eu fui pra Macau, fui pra o interior da Paraíba, passei pelo interior. Isso me fez tão bem, porque isso resgata também as memórias afetivas, nossas memórias infantis, né? Eu sempre passei o São João em Açú com a família e tudo. Então, assim, quando eu vou passando pelas estradas, assim, já me abastece, já me reenergiza, porque traz coisas boas pra dentro de mim. Então, é isso que é importante, né? De você poder se reconectar com você. Às vezes a gente se perde da gente, né? E aí a gente poder entender, assim, não, o que é que eu gostava? Tem pessoas que, quando você pergunta, a pessoa não sabe nem o que é que gosta de fazer, né? Porque ela já tá tão desconectada dela e vive tão automático que ela... Aí diz, gosta do trabalho, né? Gosta do trabalho. É, é. Você tem que ter algum hobby, alguma coisa. Pois é, até pra você poder ter a energia e a criatividade pro seu trabalho, né? É aquela questão do ócio criativo, né? Você precisa de um momento parado mesmo, de não fazer nada, pra que surjam ideias e pra que você também organize o seu planejamento, o que você vai querer fazer no futuro. Então, é importantíssimo, assim, esse momento seu e esse momento de lazer, né? Pra que você realmente tenha uma melhor performance. A gente agradece muito a sua presença mais uma vez aqui com esclarecimento, sempre movimentando o nosso chat. A gente tentou ver aqui todas as perguntas ou encaixar algumas coisas que você já tinha respondido aqui. Inclusive, o pastor Saulo André, ele trouxe outros questionamentos, mas aí você já acabou respondendo em outras perguntas que nós fizemos aqui. A gente agradece muito a sua presença. Te espero a próxima semana aqui com novos temas. E tem mensagem final, né? Que a gente já fica aguardando, né? Não esquecer, né? Que nossa mente é a locomotiva da felicidade. É isso aí. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. Até semana que vem. Até.